Eu não estou nem um pouquinho afim, nem um pouquinho disposto de estar jogando a minha conta principal aqui, mas vem aqui, faça a livezinha, cria um conteúdo aí, posta no YouTube, entendeu? E devagarzinho, estou me voltando, aumentando a frequência, opa. A gente estava com a meta de dois vídeos por dia. Tem vezes que a gente acaba não conseguindo manter essa meta, mas a gente está conseguindo bastante. Alguém flash mata esse cara, por favor, porque esse cara acabou de perder o jogo dele. Alguém flash mata esse cara, por favor, porque esse cara acabou de perder o jogo dele. O cara mata top, e o cara literalmente tem tudo, né, velho? O que é isso? Como o cara mata top, e tem tudo, duas vezes. O cara realmente vai se matar ali. Hum... Hum... Bom que pelo menos a Jinxinha está ligada. Que o cara Ele ia pegar uma minoria Dessa wave, tá ligado? A catapa já ia morrer Cara, não tem bota Pra chegar mais rápido nisso O Darius mandou muito bem De ter Se matado ali, tá? Mas o vagabundo tinha visão Aqui, foi um saco Obrigado Mano, eu não entendi nada Com o Darius dando Ghost E tudo ali atrás de mim, tá? Ah, vamos ver Qual a chance de eu ir top E a gente conseguir matar esse cara Nenhuma, né? Vocês também concordam Ok, eu quero gastar Ghost Caramba Mas é um arrombadinho Tá ali Ah, erra Quero que ela crie um pouco de coragem Aqui, irmão Se o Wukong irão pegar aquela wave ali Tá ok Darius foi mid A Irelia pegar o Shakedown foi bom, tá? Muito bom Ela literalmente solou, cara Então Foi ótimo O cara fez o Aronga, velho Porque ela não pressionou full a wave O cara literalmente fez o Aronga Porque ela não pressionou full a wave E não conseguiu crachar Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Não sei se a gente troca lá, hein? Ela sem Ignite? Ela sem Eu não quero feitar isso, amiguinho! Só recua, faz o básico, vai pá! Meu pai... O macaco foi para o Aralto e ela vai conseguir solar? Não, vai! Ok, o Settinx acerta essa ult, hein? Mas aí eles perderem a ultimate do macaco aqui foi muito bom, velho! Tem que recuar aqui, infelizmente. Vamos de bot side? Eu vou ignorar meu campo top, isso é triste, mas ok. Falar que isso não estava pré-escrito, filhão. Mentiu. Será que eles estão sem ult ou eles estão em ult? Ok. E aí E aí E aí E aí A gente bate no Dragon aqui. Tá? Talvez ele não pegue. O outro está atrasado. Ah, eu não consegui dar o Awakening na hora. Olha o Darius. Darius está minha. Ok, apareceu top. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok. Se eu compro direto e a gente tomar tudo, está muito lascado. Ok, bom TP dele, bom cover. E aí 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 Vamos lá. A partida é literalmente eu contra o Darius, tá ligado? Nossa, o cara vai bagaçar com isso aí, tá? Ai, cara da face, não? Ok. A gente vai ter que dar um V9 aqui, tá? A arielinha tá muito free no top, tá ligado? Deixa com o pai. E aqui? Caramba, é um boneco, né? Ainda bem que ele fez isso aqui, tá? Ele vai matar meu time fácil, mas eu, ele não vai matar tão fácil assim não. Preciso que alguém vá bot, eu não sei quem... Se o Darius tá lá, eu tô com muito gold, eu não posso fazer nada no mapa agora, velho. Se eu morrer pra esse Darius, o jogo meio que acaba. Aquele Darius foi top. E aí, o que dá pra pegar? O que é? 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 Ah, eu tenho uma ideiazinha, acho que vai dar bom. Brawl, Brawl. Isso aqui é muito bom nesse jogo, muito bom, a gente tem um milhão de CC, velho. Estava travado no portal, não consegui ver o CC. Boa! A gente faz, a gente faz. Deve estar muito longe, só vamos. Beleza. E agora, mais um mítico e de quebra, vamos destacar um pouco na próxima testa. Acho que a gente está num spike muito bom, 30 segundos para o... Está jogando legal, Darum. Está jogando legal, Darum. Deixa o pai andar para frente aqui. Deixa o pai andar para frente aqui, Irelinha. Vai levando minha Wave, amiguinha. Não tem muita mana, tem que ficar mais de boa aqui. Vai tomar CC para caramba, Darum. Por que você fez isso, amigão? Você não é o super bem, amigo. O que é isso? Hum, os caras vão ficar meio putos, velho. Uh, fica tragozinho. Ah, velho. O que foi isso, mano? Está jogando legal, Darum... Eltiltas. Mano, sobrou uns 14 de vira, maldita alex. Hum, acho que eu vou de placa aí, por que vocês me viriam? Hum, acho que eu vou de placa aí. Hum, acho que eu vou de placa aí. Hum, acho que eu vou de placa aí. Hum, tá acertando legal, Luxana. Hum, como é que é tomar CC aí, amigo? Hum, como é que é tomar CC aí, amiguinho? Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum.